Um fato inusitado aconteceu na zona rural de Tuverava. Segundo o capitão da PM, Éder de Paula, uma criança de 8 anos caiu numa cisterna de aproximadamente 35 metros. Equipes de resgate foram acionadas e após minutos de tensão, o menino e o homem que tentou resgatá-lo foram retirados com uso de cordas. A criança sofreu ferimentos leves e foi levada à Santa Casa. Já o rapaz não se feriu. O local foi devidamente lacrado após o salvamento.